Se você acha que é só a gente que traz polêmica… A Prisa vai comer 24 horas na loja de conveniência na Tailândia. E no título colocou assim, é melhor que no Japão. Olha ela trazendo a polêmica. Não fui eu que disse, tá aqui no título da Prisa. E a gente vai acompanhar ela comendo pra ver mesmo se é melhor do que do Japão. Aqueles, né? Ela nunca comem. Baseado no quê? Baseado no quê? Vamos confiar no que a Prisa falar, não é? A gente adivinha onde estamos? Sim, numa loja de conveniência. Num combine na Tailândia. E hoje vou fazer um vídeo, que vocês tanto adoram e eu também. 24 horas comendo aqui, ó, hoje. Só comendo em loja de conveniência tailandesa. Olha aí como é que é. Mas pelo menos a gente já foi na 7-Eleven. Já, já. A gente já foi na dos Estados Unidos. Então a gente já pode fazer uma… Enquanto a Prisa vai comparando com o Japão, a gente compara com o dos Estados Unidos. E você comeu 24 horas lá nos Estados Unidos? Não. 24 horas assim, não. Comprou no máximo uma água e um café gelado no Starbucks. É. Não é verdade? Na entrada da loja já tem um monte de barraquinha vendendo comida de rua. E aqui tá o 7-Eleven, bora entrar. Olha que bonitinho, ó. Gente, que 7-Eleven gigantesco. Que bonito! Não tem um tamanho tão grande assim. A geladeira de sorvetes, que é igualzinha às geladeiras de sorvetes do Brasil. Olha aí, tem até aqui o cardápio de sorvete, igual do Brasil, gente. Tem magnum, tem corneto, igual do Brasil. Aqui tem os pãezinhos tailandeses, logo na frente do sorvete. Tem até pão integral, olha isso que legal. É pão integral, a gente vê em duas fatias. Também tem esses sacos de pão, assim, ó. Igual do Brasil. Gente, a cafeteria. Dentro do 7-Eleven deles tem uma cafeteria. Como é que pode isso? E tem tudo que é bebida aqui, viu, ó. Igualzinho o Starbucks, tem até açaí. Eles gostam tanto de salgadinho aqui, gente, que além dessa fileira, tem mais pra lá, ó. São os favoritos. Gente, a loja de conveniência tá parecendo um supermercado, não é? Muito bonito. E tecnológico, assim, né? Uns led no teto. Quase tá, tipo, tá parecendo um grau, não tá? Um grau. Um grau, aquela parte, assim, que é mais chique, assim, mais bonita, sabe? A parte do restaurante. Do restaurante, não dá? A iluminação. Eu já vi que eles gostam bastante desse aqui, que ele é assim, parece um nato. Também tem bolinhas de queijo, mas isso aqui, ó, na Ásia, gente, é sempre doce. Aqui do lado tem o quê? Lula, peixe seco. Isso aqui é diferente do Japão. Alga marinha com sabor. Essa daqui é apimentada. Essa aqui é a parte que todo 7 Eleven tem, que é pra você pegar a sua bebida. Ali tem café, coisa pra você esquentar as suas marmitas. Aí você pega o copo aqui do tamanho que você quer, coloca o gelo e faz a sua bebida como você quiser. A gente aqui vende muita água. No Japão tem duas fileirinhas, assim, de água. Olha isso, gente, eles têm até uma água da Hello Kitty aqui, que custa só 12 bahts. É muito barato, meu Deus. O interessante sobre água é que eles gostam de água com vitamina. Então, olha aqui, tem água com vitamina B, vitamina C, probiótica. E aqui são os refrigerantes deles, que é bastante Coca e Pepsi e Fanta e chás, né? Que bonitinhos esses aqui são do Pokémon. Aí pra cá, ó, são as bebidas. Gente, ele tem um horário específico que você pode comprar, a parte de perfumaria do 7 Eleven. Tudo que você precisa, se você vier pra Tailândia e não sabe onde comprar as coisas, a gente serve em Eleven. Gente, é uma mistura de farmácia com supermercado, com lanchonete, com tudo. É, e sabe o que tá aparecendo também? Hã? Loja de aeroporto. Ah, que tem duas. Não tem uma vibe assim. É verdade, parece mesmo. Loja de aeroporto. Tem tudo aqui, literalmente tudo. Aí agora a gente vai pro outro lado. É onde tem as comidas. Temos finalmente as coisas prontas para comer, que é só você pegar e comer. Esses aqui são todos leites vegetais. Pra cá temos o quê? Iogurtes. Vários yakutinhos aqui. Olha o tamanho desse. Gigante. E aqui embaixo eles têm essa bebida, que chama Tohru-san, que é uma proteína feita de tofu. Eles também gostam muito de proteína aqui, igual na Coreia, pelo que eu reparei. Eles ainda tem bastante tipo de proteína. E olha isso, 30 gramas de proteína. Eu já tomei, essa daqui é muito boa. E olha como que vem o leite. Ele vem assim, ó. Isso aqui é leite de vaca normal. Ele vem num galão. Enfim, essa parte é isso. É tudo tipos de leites. Eles gostam muito de leite, né? Como dá pra perceber. Aqui a gente tem o quê? Saladas e frutas cortadas. Batata doce, milho. Gente, todo tipo de fruta possível. Olha, tem até morango aqui. Olha, nessa parte eles têm alguns doces. Eu vi uma tailandesa recomendando esse aqui, que pelo jeito ele é muito bom. Um monte de gente comprou o favorito dos turistas. Parece que é um gema de ovo. Mas a parte... Legal isso, né? De tipo assim, o supermercado te indicar o que geralmente as pessoas compram. Sim. Eu acho isso bem legal. Eu gosto quando o mercado faz também, tipo, aquela plaquinha de novidade. Ah, é. Tipo, uma seta porque é novo, né? Você saber o que você vai comer que ainda você não comeu. Sim. Pra gente que vai procurar o novidade do mercado. É maravilhoso, gente. Mas é legal. É legal esses indicativos. Igual às vezes você entra num aplicativo pra poder pedir uma comida. E principalmente o fast food faz isso. Coloca o mais pedido embaixo. Que aí você tem uma noção. Às vezes é a primeira vez que você vai comer ali. Você já sabe assim, ah, vou nesse. Que se a maioria pede, se eu não gostar, não gostei. Talvez é o mais pedido. Ah, geralmente é o mais pedido. É mesmo o mais pedido. Ah, geralmente é. Não. Não, não vem. Geralmente é. Porque aí a pessoa vai justamente no... Ah, deixa eu ver o que é o mais pedido. Então aquilo chama a atenção. Então, mas é muito bom pra quem nunca comeu ali. E ter um direcionamento. Entendeu? Eu acho legal nesse sentido. Assim, ah, pelo menos eu vou ir no mais pedido. A chance de eu não gostar é menor. É menor. Os daqui são os lanches talandeses. Vários tipos de misto quente, olha. Com queijo, com queijo e presunto. Esse aqui que ele é estilo croissant. O pão dele é uma delícia. Isso daqui eu já comi. Esse aqui é o favorito daqui. É o mais vendido de espinafre. E realmente, gente. Eu comi esse daqui. E ele é muito, muito bom. Aí pra cá temos salsichas e frios. Que tem de diferente, gente. Essa sessão aqui que vem de vários hot pockets. Vários hambúrguers. Eles têm esse daqui. Ele é um hambúrguer de arroz. E também tem gyozaki, gente, ó. Prontinho pra você comer. Comida japonesa, chinesa, italiana. Tudo tem aqui. Aqui são as marmitas, olha. E tem comida tailandesa. Que é, tipo, basicamente, ó. Arroz, carne moída e ovo. Nada fora do normal que a gente não come no Brasil também. Tem esses aqui também que vem só arroz neles, ó. Tem também os onigiris aqui, né. Também tem o onigiri coreano aqui, ó. Tem essa parte também que vem de comidas enlatadas. E desse lado temos os maravilhosos miojos. E é isso, gente. Esse foi o 7-Eleven aqui da Tailândia. Eu vou pegar as coisas que eu vou comer agora. E aí a gente vai lá pra cima pra comer. Ah, eu já ia falar um pé direito alto. Podia ter aproveitado um segundo andar. Então lá em cima tem o segundo andar. Que legal. Igual, você lembra que a gente foi... Que a gente foi num... Não foi 7-Eleven, mas foi um supermercado coreano. Lá em Nova York. Sim. Que também tinha um segundo andar. Tinha. A gente ia até gravar lá, só que a música tava torando. Não tinha como gravar. Você ia pro fundo, no fundo tinha um segundo andar. Isso, a gente foi até lá em cima ver como é que era. É verdade. Eu comprei para beber água com vitamina. Parece que ela tem sabor de chá. Se eu comprei esse aqui, peguei... Meu Deus, preciso comer isso logo, gente, que tá derretendo. Sorvete de durião. Olha aí, gente. Tem um fedor horroroso de choro. Desculpa, mas essa fruta tem cheiro de chorume. Parece isso. Eu já fui na 25 de março, aquele cheiro que tem na 25. É essa fruta aqui, que parece uma jaca. Mas ela não é uma jaca. Ela é uma durião. Vocês respeitam, né? Ela é quem ela é. Parece de milho, né, visualmente. É... Milho verde. É ruim? Ai... Gente do céu. É ruim? Eu amei muito, nota 10. Meu Deus. É muito ruim, meu Deus. Cheira chorume e é ruim. Eita, durian. Gente, nunca ouvi falar. Então parece que tava tomando o próprio chorume. É, durian. O que? Durian. Fruta durian. Ela tem uma aparência de jaca. Durian. Olha, gente. Durian. Aqui apareceu fruta. Eu digitei fruta durian. Apareceu durian. É uma árvore da família da malva. A fruta mais fedida do mundo. Ah! Tá arrependido. Semelhante à jaca no aspecto e tamanho. E que apesar de possuir odor considerado repugnante. Olha, gente. Olha que parece mesmo uma jaca. Peraí, isso é o próprio Google falando. Considerado odor repugnante. É. Por que que vão me fazer qualquer coisa dessa fruta? Não é nem um sorvete, qualquer coisa. Mas falou que é rica em vitaminas e minerais. E do, e o dano? Essenciais à saúde. E o dano? Porque, gente, tem coisa que não são boas, mas a gente, tipo, um geló. Você come, né? Você come, porque tem ali... O durian também. Não, mas peraí. Tem cheiro repugnante. Não é um cheiro ruim. É repugnante. Na descrição, no currículo do durian. Tá escrito. Eu vou beber uma aguinha aqui pra dar uma balanceada, né? Tem gosto de água. Tá ajudando a tirar o gosto daquele sorvete moroso. Como é que alguém abriu aquela fruta e pensou, vou comer. O negócio é fedido, é feio e é ruim. E aí, como se não bastasse ter sorvete durian, eu olhei aqui pra trás e olha só. Gente, tem absolutamente tudo feito de durian. E tá escrito ali, favoritos dos turistas, você viu? Os turistas devem comprar, acaba que nem gostam, mas compra papel. Eu, se eu fosse, eu quero experimentar durian agora. Não, mas quem foi? Eu quero. Quem foi a primeira pessoa que falou assim, hum, isso aqui é bom. Por que a pessoa não falou, gente, eu acho que isso aqui tem veneno. Não. A primeira pessoa tava lá na floresta, comeu isso daqui e falou, não, isso daqui tem veneno. Mas um dia, se a gente encontrar, nós vamos experimentar durian. Ah, tá começando assim. Não, com certeza. Não me coloca nas suas promessas não, tá começando assim. É a fruta em si, só que seca. Fruta chips de durian. Olha! Como que isso aconteceu? Juro pra vocês, essa fruta é top e piores coisas que eu já botei na minha boca. Não dá nem pra fingir que é bom. Não dá, gente. Ah, gente, essa compra total aqui, tudo que eu comprei, custou 200 bahts. Esse doce aqui, as bebidas de comida, um lanche. Essa marmita aqui, ela é um arroz de tomionkou. Nossa, foi bom. Essa sopa aqui, então ele tem camarão. Delícia. Vamos agora, gente, pro lanche. Esse pão é o mais famoso, é o que você vê todo mundo entrando no 7 Eleven e levando, que é esse pão aqui. E esse é o de espinafre com queijo e presunto. Isso aqui é muito bom, sério. Gente, tudo 30 reais foi barato. Olha esse creme de espinafre. Eu não gosto de espinafre, mas esse pão, ele é muito bom. Pão é bom demais. Ele parece croissant com catupiry, assim, é muito bom. Agora, pra dar mais uma balanceada, vamos provar o kombucha deles. O chá talandês. Vamos ver se isso é porque é gostoso. O kombucha eu gosto, geralmente. Depende do sabor. É muito bom. Ele tem gosto bem herbal, sabe? De ervas. Vamos agora pra um docinho, gente, ó. Nossa, herbal é uma palavra bonita, né? Só me lembra sabonete. Acho que é porque o febo, né? Vem escrito febo, é real. Não é? Eu acho que é isso, não é? Esse aqui é o doce de ovo. Olha. Quindim? Hum, olha. Hum, gente. Olha aí, gente. Ele tem um creminho, assim. Tem uns gergelinhos. Não entendi que gostei, se ele não é doce. Não é de água, assim? Agora eu pego mais o creme. O creme de dentro é bem doce. Essa casquinha de fora, ela não tem muito sabor. É só um pãozinho. É um sabor diferente. Muito bom. Podem provar. A marmita, que é essa comidinha da Tailândia, ela tem um aroma, assim, de pimenta. É até mais forte que o tempero do Brasil, eles dão sempre assim, ó. Uma colher e um garfo. Vou pegar um camarãozinho aqui, ó. Gosto ou não? Eita, pimenta. Pimenta não. Pimentado. Hum, como ele tem gengibre, tem tipo uns fiapinhos no meio da comida. O fiapinho aqui. Tá vendo? Ah, tá. Uma voz. Só por isso, essa marmita aqui não é um 10, mas ela é muito boa. A textura dos fiapinhos atrapalha um pouquinho na língua. O tempero é muito bom pra quem gosta de também um clube, né? Os camarões daqui, eles são camarão de rio. Tava escrito ali na frente. Então, ele é mais suave. Não é da Laurinha. Ele vem limpinho. Muito bom, gente. Dá pra viver tranquilo de 7-11 aqui na Tailândia também. Ele também tem uma das melhores comidas. Não é que eu não esperava que fosse ter qualidade, né, gente? Mas pelo que a gente vê de vídeo de outras pessoas, as pessoas estão sempre mostrando umas comidas assim, que a impressão que dá é que tudo é meio como uma feira, né? Que nem o centro de São Paulo ali. É tudo meio 25 de março. E não é bem assim. Tem muitos lugares aqui que são muito chiques também. O 7-11 deles aqui é incrível. Eu achei melhor do que o do Japão. Tem muito mais opção de comida. E todas as comidas são muito boas. Então, dá pra viver tranquilo. E é muito barato. Essa marmitinha aqui, ela me custou 39 bates, gente. E esse foi o meu almocinho aqui, gente. Almoço, barra café da manhã. Vou agora terminar de comer, viver meu dia. E depois eu volto com vocês no café da tarde. Achei o preço bom. Gente, já anoiteceu. Noite tailandesa. E agora eu vou levar vocês comigo pra um outro 7-11 que tem aqui, né? Pra eu não ficar indo naquele mesmo. E essa hora já tá tudo mais ou menos fechado. Não tem muita coisa pra fazer assim na rua. Tem alguns mercados noturnos. Olha que bonitinho. Tem uma cafeteria. Ah, não é cafeteria. Aqui a cafeteria ali é massagista. Gente, olha aqui. Do nada, tem um restaurante vendendo picanha. Picanha steak. Legal. Será que é gostosa a picanha daqui? E picanha se chama picanha no mundo inteiro? Eu tô cheia de dúvidas. Gente, parece muito Brasil. Picanha se chama picanha no mundo todo? Que engraçado, né? É uma boa dúvida. É verdade. Deve ser. Agora. Pra atravessar a rua aqui na Tailândia é assim, gente. Chegamos no 7-Eleven. Bora entrar. Vou pegar um lanche desse, hein? Pra gente comer. A gente, no caso, só eu. Vocês vão lá passar a vontade. Olha, tem uma telinha aqui que ficou passando comercial. Das comidas que vende. Aí, gente. Vamos levar um lanche desse. Aqui tem uns salgadinhos de amêndoas, gente. Olha que interessante. Aqui eles gostam de comer a semente do girassol. Olha isso. Tem semente de abóbora também. Mas tem muito semente de girassol assim. Mas com salzinho gostoso. Ela vem assim, semente de girassol. É você mesmo, tipo, ficar abrindo e comendo. Gostoso. A gente já comeu semente de girassol em alguma coisa, né? Já, de abóbora também. É. Chegamos em casa, gente. Como vocês podem ver, eu exagerei um pouquinho na minha janta. Mas tudo bem, porque é reforçada. Porque como vocês viram, eu só almocei, né? E eu não tinha fumado café da manhã. Então meu almoço foi junto com o café da manhã. Peguei um miojo, um salgadinho. Dois lanches pra gente provar. E alguns doces. Só alguns. E também uma bebida. Parecia ser a única bebida tailandesa que tinha lá. E eu achei a embalagem bonita. Aí eu peguei pra provar. Primeiro eu peguei esse lanche aqui. É o hambúrguer de frango com arroz. E é feito com aquele sticky rice tailandês, sabe? E isso é muito popular aqui na Tailândia. Esses hambúrguers de arroz aqui do 7-Eleven. Olha como ele vem. Olha. Que bonitinho. Vocês podem ver que é literalmente isso. Arroz e frango. Então se for ver, até que é saudável. Se tivesse uma saladinha, a refeição completa. Boto. E esse é ele na vida real. Vocês acharam que tá parecido? Mais ou menos. Não. Dá pra ver que tem um molhinho aqui. Não sei o que é esse molho. Não tá escrito na embalagem. Parece frango assado de padaria. Se eu tivesse uma farofinha pra botar aqui em cima. Ia ficar perfeito. Olhando assim, parece frango teriyaki, né? Eu ia falar que parece frango teriyaki. Bebedinha. Essa vida chama Chacuzá. E aparentemente é um chá de limão e mel. Tem gás. Hum, não esperava que fosse ter gás. Gente, que delícia. Meu Deus, é muito, muito gostoso. Ele tem gás. É chá de limão e mel com gás. Que negócio bom. Limão e mel é bom. Hum. Se vier pra Italândia também, já se vê aí por aí no Brasil. Talvez vindo lá na Liberdade em São Paulo. Pode confiar que é muito bom. Parece aquele chá que tinha Amazon, Arizona, sei lá. É um bem popularzinho de mercado asiático do Brasil. Parece ele. Ó, gente. Agora eu peguei um pão que ele é recheado com algo diferente. Que é geleia de coco jovem. Eu vi várias coisas com esse recheio de coco jovem pra vender. O que seria um coco jovem? Que etarismo é esse? Que show da Xuxa é esse com os coco? Já não basta a gente, ser humano, ficar sofrendo com o povo chamando a gente de velho. Agora tem um coco jovem? Gente. Como que é o recheio dele? O que que é um coco jovem? Meu Deus. É bom? Gente, é muito gostoso. Parece pão recheado com beijinho. Por mais absurdo que pareça visualmente, porque é verde, né? Tem gosto de beijinho. Nossa, muito bom. Não, espera aí. O que que é coco jovem? O que que é o coco jovem? Coco jovem é um coco novo? Aí vai começar. Banana jovem, banana adulta. Coco jovem. Se for colocar aqui a idade pro coco, toda fruta vai ter que ter. O que que é coco jovem? Coco jovem. Coco jovem, Tailândia. Coco fresco e jovem. É, gente. Coco jovem parece ser um coco que... Será que ele não madurou tanto? Aí pegaram ele antes? Gente. É. É. Parece que é. É antes do coco cair do pé, você vai lá e arranca ele. É um coco jovem. Porque aí você sabe que ele não tava maduro, então era jovem. Deve ser isso. Hum, muito bom. Ainda mais pelo preço. O de frango foi 32 bar. E o outro leitinho ali, gente, foi 20 bar. Olha. Ó, gente. Aí como vocês viram que eu exagerei nos doces, né, gente? Eu peguei também esse pão. E ele é um pãozinho que eles fazem de manteiga. Hum. Com uma camada de açúcar e leite condensado. E quando você compra ele, a pessoa que trabalha no Sérim vai montar ele direitinho pra você. Então eles vão perguntar se você quer que esquente. E eles vão esquentar o pão e acrescentar o leite condensado e o açúcar que vai por cima. E é isso aqui. Eu ouvi dizer que isso aqui é uma delícia. Os tailandeses amam esse pãozinho. Olha a crocância, ó. Então é. Basicamente uma torrada de leite condensado com açúcar e manteiga. Uma estrinositada, né? Açúcar e manteiga. Olha aí. Ai, eu quero. Eu amo o pão. Nossa. É um dos melhores doces que eu aproveite na Tailândia. Você vê que a manteiga e o leite condensado entrou bem no pão. E aí a torrada tá crocantinha. E ainda tem esses cristalzinhos de açúcar aqui por cima. Que dá toda uma textura. Isso é maravilhoso. Mas apesar de ter o açúcar e ter o leite condensado, ele não fica super doce. Porque a massa da torrada é neutra. E a manteiga que eles colocaram é salgada. Dá pra vocês fazerem isso em casa. Pode fazer, que é muito bom. Ai, eu vou fazer mesmo. Eu vou fazer mesmo. Com pão de forma. Eu vou fazer. Não, pão de forma não. O que é esse pão? Mas ele parece um pão... Não, não é um pão de forma. Ele é mais alto que um pão de forma, né? Parece aquele pão de croc mousse. É, mas não vai achar pra vender assim na padaria. Como é que faz? Um pão brioche? Qualquer pão. Não é bom. É, tem que ser grosso, né? É, tem que ter uma altura. E aí você faz uma torrada primeiro. Você prepara aquele pão como se estivesse fazendo uma torrada. Aí depois você faz ele assim. Porque eu acho que vai fazer diferença aí, né? Não, eu acho que pega ele, coloca os ingredientes, dá meio que uma esquentada. Não. Pra poder transformar ele numa torrada primeiro. Senão não vai ficar igual. Não, mas a torrada ele não vai ficar macio. Ele tá macio. Não, ela disse que tá crocante. Crocante por cima. Não? Não é o açúcar que ela fez... É... Nossa, eu quero... Vamos tentar fazer um dos dois, gente. Mas vamos. Os tailandeses sabem da coisa. O próximo é de fato a minha janta, né? Até agora eu fui nos leixinhos da tarde e agora vamos pra janta, gente. E é esse miojo aqui. Eu precisava provar um miojo tailandês. Esse aqui ele é da Nissin, né? Mas ele é feito aqui na Tailândia. E ele é feito daquela sopa de tomioncum. Olha como fala cup noodle em tailandês. Viram? Olha, gente, como ficou o miojo depois de... Nem imaginei. Só sei que é cup noodle pelo todo. Nem se tinha uma vogal. É, não sei, não sei. Ele tem uns ovinhos, uns camarãozinhos em cima dele e um pouquinho de cheiro verde. No Japão existe um miojo também de tomioncum. E ele também é da Nissin. Eu já provei. É bem gostoso. É bem apimentadinho. Vamos ver se esse aqui tem um gosto parecido, né? Parece mais fino o macarrão, né? O primeiro sabor dele é um sabor bem gostoso, assim, apimentadinho. Só que depois vai vindo, assim, um gosto de fundo do mar. De comida... Sabe aquele salgadinho de camarão que vem de um barzinho? Tem gosto disso, gente. Salgadinho de camarão. Infelizmente, esse miojo aqui vai ser uma nota dó, gente. Parece comida que vai dar azia. E nem valeu a pena o sabor. Não posso não. A próxima coisa que eu peguei, gente, foi esse salgadinho aqui. Muito famoso do truque-talandês. Ele é muito baratinho. Eu acho que custou de 15 baht. E aqui na Tailândia, os salgadinhos são assim, ó. Do tamanho da sua cabeça. É tudo grande a embalagem dos salgadinhos. Principalmente as marcas tailandesas. Vamos provar. Eu não sei que sabor é esse. Nossa, que bonito. Olha, gente. Vem até a boca de salgadinho. É, veio muito. Ah, parece um baconzitos. Uhum. Tem cheiro, gente, de baconzitos. Olha. Porque é sabor... Cirúrgico. Sei, cara. Cirúrgico. Perfeita. Provavelmente, né, ó. Tem umas carninhas aqui. Tinha lá de churrasco, de camarão. Mas eu quis pegar esse aqui porque eu vi uma talandesa recomendando ele. Ele é assim, igualzinho baconzitos. Hum! 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 É baconzito, gente. Igual. Nossa, que bonito. Esse tipo de sabor é o que não tem no Japão, gente. Salgadinho assim, nossa. Hum! Eu tô muito feliz que encontrei um negócio aqui na Talandia que é igual ao baconzitos. Muito bom. Já leva. Tem que segurar pra não comer, tipo, todo dia. E é aquele salgadinho que é viciante, sabe? Ele tem uma textura, uma crocância. Dá vontade de você comer tudo. Porque ele é muito crocante, você morde e ele derrete na boca. Ele acaba rápido. Ah, eu ia gostar. Acabou. É um baconzitos igual, só que ele é extremamente crocante. Ele não é nada murcho. E os salgadinhos gostam muito de salgadinho, gostam de comer salgadinho bebendo. E eles bebem bastante aqui também. Bebendo refrigerante também. Eles também bebem bastante refri aqui. É claro que eles iam saber fazer um negócio super gostoso. Ai, me deu vontade de baconzitos agora. Nossa, muita. Nossa, muita ideia. Fizeram aqui na embalagem a ideia de você comer esse salgadinho com carne moída, assim, temperadinha. Tipo um nacho. Deve ficar bom comer baconzitos assim. Tipo um baconzito. Agora, gente, vamos pros doces. Eu falei pra vocês mais cedo que não tinha chocolate aqui na Tailândia. Pois eu encontrei uma marca que tava vendendo alguns chocolates. E eu comprei três pra provar com vocês, ó. Eu comprei esse aqui de caramelo com chocolate. Pelo que eu vi, é uma marca tailandesa. Aí tem esse outro aqui. Que ele é de coco com chocolate branco. Parece muito bom, né, gente? Eu só achei essa marca aqui de chocolates, assim, tailandeses. O resto dos doces e chocolates que tinham lá no Seven Leaves. E no mercado também, quando eu fui, eram tudo coisas importadas. Não tinha nada daqui. E esse aqui também, desse pandinha, gente. Que ele, eu não sei o que que ele é, mas ele aparentemente é muito famoso aqui na Tailândia. Porque tem sorvete dele. Tem vários sobremesinhas com a cara desse panda. Então vamos começar por esse aqui de coco. Né, tipo assim, é um personagem bem famoso, né? Sim. Olha como ele vem, que bonito. Será que é igual o Rafaello? Tem cheiro? Parece, né? Daquele Rafaello da Ferox. Ai, eu fui cirúrgica agora. Eu fui cirúrgica. Cara. Olha, não parece, Rafaello? Mas quando ela falou coco e negócio, o que que ela falou? Coco e chocolate branco, já dava pra imaginar, né? Também eu fui um cirúrgico bem óbvio, né, gente? Não, mas eu vou desmerecer. Um croque-croque. Tipo um mirabel, né? Um wafer. Tem gosto de Rafaello. Muito bom. Não, meu senhor. Eu amo. Nota mil. Esse foi muito barato. Foi 12 bates. Por isso que eu comprei, né? Vamos agora pro de paramelo. Parece ser bom mesmo, mesmo não gostando de coco. Parece um choquito, olha. E também é tipo um wafer. Tem gosto de choquito. Dá um 5 de 10, porque o choquito ainda é melhor. E finalmente o canudo do panda. Vamos ver se isso aqui é gostoso. Você tá me lembrando de alguma coisa que eu não sei o que é. Olha que bonitinho. Gente, olha que fofo. Ah. Sabe o que isso daí é bom? Pra quem trabalha fazendo pediatra, pra fazer o exame na garganta. Ai, ai. Pega aquele palitinho, sabe? E os pediatras tudo, aham, eu vou dar chocolate pra criança? Já vai alegrar. Já vai alegrar. E parece que ele tá em cima de um bambu, né? É o formato de um bambu. Que panda come bambu. Come bambu. É. Olha lá, olha. Então, mata esse panda. Igual tortuguita. Feliz. Eu achei que ia ser aquele chocolate gordurento. Não, é chocolate purinho. Não é parafinado? Parece uma barra de milka. Sabe o que ele tem? Aquele sabor meio leitoso do Kinder. Parece um híbrido entre Kinder e milka. Nossa, meus de Deus. Agora eu quero provar o sorvete desse pandinha. Porque o... Nossa, ele parece ser o mais simples dos três, né? E olha o que você vê. Tá vendo? O chocolate é uma delícia. O sorvete deve ser também, né? Por último, gente. Como vocês viram, eu surtei nas sobremesas, então. Eu peguei esse pudim aqui. De patinho. Ele é um pudim de coco em formato de patinho. Vamos lá. Olha aí, gente. Nossa, uma bela. Vamos ver se ele é gostoso. Além de fofo. Que a gente não pode julgar só pela cara, né? Bom. Vocês viram que eu gosto de coco, né? Comprei muito coisa de coco hoje. Parece um manjar. Minha avó fazia muito manjar no Natal. Não parece um manjar? Manjar de coco. É verdade, gente. Nunca gostei de manjar. Com aquela ameixa enorme. Não é? O negócio já era de coco. Ainda me enfiava uma ameixa. Ah, eu não acho ruim, não. Eu não acho maravilhoso, mas eu tomo. Ah, ameixa. Ah, ameixa. Mamão. Aquela compota de mamão. Ah, lá vem ele fazendo... Ele faz as referências de uns memes. Ele nem explica. Ele só passa. Mas esse é da carminha da Avenida Brasil. Quem pegar melô. Que delícia. Tem o gosto exatamente da carne e do coco. Nota um milhão de dez pra essa geleia aqui. E pelo que eu vi, essa geleia era popular. Então muita gente gosta de comprar ela. Talvez tinha uma plaquinha lá escrita. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Obrigada por estarem aqui, gente. Apoiando o meu trabalho. Fazendo essa viagem acontecer, né? Se eu tô aqui na Telândia, podendo criar mais conteúdo pra vocês. E podendo aproveitar também tudo que esse país tem para oferecer. É graças ao meu trabalho aqui na internet. É o apoio de vocês. Obrigada. Que legal, Pris. E muito obrigado por compartilhar com a gente. Sim. Várias comidas. Eu fiquei interessado em algumas coisas, sabia? Sim, eu também fiquei. No preço. É, principalmente no preço. O preço é uma coisa bem interessante, assim. Nossa, eu gostei.